Após a votação do Código Tributário na Câmara, nas considerações finais, o vereador Paulo Marcelo Silva comentou sobre o descaso por parte do município com relação a uma viagem para passos referente ao transporte de doadores de sangue. Segundo Paulo, o mesmo havia combinado uma coisa e acabou acontecendo outra. O ônibus foi usado para outro fim. Me doeu muito, porque eu defendo os doadores de sangue com um exidente, porque eles não estão doando somente o sangue, ali eles fazem transplante, porque é uma célula, todas as células que contêm o sangue, ela é transplantada, não é doação, é um transplante. Então, você ver uma pessoa banir um momento desse, eu acho que é no mínimo desagradável. Eu não quero saber quem foi, eu não quero participar de mais problemas. Eu quero o quê? Quando se marcar os doadores de sangue, eu até coopero muito, eu peço para o pessoal controlar, porque eu entendo a situação do executivo, eu sei a frota, como que anda, então eu respeito muito o Estado. Então, eu controlo para que seja favorável para o transporte e para os doadores, para mim como coordenador, porque eu tenho responsabilidade, porque o grupo tem responsabilidade, eles perdem dia de serviço. Eu acho que é muito dolorido, na verdade, eu só faltava chorar na hora que eu fiquei sabendo, porque eu não consigo compactuar com um ato desse. Inácio Roberto Lopes comentou da verba que o município está recebendo no valor de R$ 250 mil, que será usada na pavimentação de algumas ruas da cidade. O deputado Geraldo Adama Pereira enviou através do seu marido, Carlos Alberto, que é assessor dele lá, uma verba de R$ 250 mil para a Câmara do Rio Claro, na meu pedido. E essa verba já está depositada na Caixa Econômica Federal. E essa verba é uma verba, as emendas já vêm predestinadas, sabe? E essa verba é destinada para asfalto. Então, o que eu quero, através dessa emenda, que eu consiga muitas mais que essa deputada Pedro Adama, já aplicou no Carmo R$ 750 mil. E agradecer ela também por essa atitude, que o Carmo fica muito agradecido. No final da reunião, o vereador Juliano falou da sua insatisfação com a atual administração. Segundo o Edil, muitas reclamações estão chegando na Câmara e a população espera uma resposta. O Carmo hoje estagnou, o Carmo está parado. Matos crescendo em centro da cidade, buraco, obras para serem entregues, como a creche do bairro Acampamento, que há tempos a população espera um desfecho, o Matadouro Municipal, que nunca sai do papel, virou uma novela esse Matadouro. Então, a gente fica triste porque vê as cidades vizinhas progredindo e o Carmo está ficando para trás. Então, o Carmo hoje é triste, é triste a gente ver a situação que encontra o município. A gente sabe que o prefeito tem a melhor das intenções, mas não sei por que o Carmo está andando para trás. Vamos ter que sacudir hoje, até cobrei com mais veemência, mais asperidade, porque o Carmo precisa de uma sacudida. Provavelmente, o texto do Código Tributário com as emendas que rejeitaram a cobrança das taxas deverá ser votado em segunda deliberação na próxima reunião da Câmara. Prestigie!